o Chevrolet S10 2014 eu tenho certeza que o Juninho vai dar um piti agora por que você não lavou este motor sabe porquê Juninho essa camiseta chegou do guincho sem embreagem tava com o cilindro mestre embreagem quebrado você queria que eu mandasse um guincho levar o lavador depois de buscar se lá você é de volta e o cliente parado a produção da Fazenda é isso só para os seus olhos sensíveis não ficarem irritados com esta poeira que você vê pela tela do celular ou do notebook ou da TV é isso Juninho Olá Guerreiros S10 2014 motor 200 cavalos vão fazer já trocou o solírio do mestre vou mostrar para você daqui a pouco a peça quebrada e o cliente abandu a gente dá um vazamento aqui vamos fazer descarbonização vazamento mais algumas coisas mas faz o seguinte vamos ver mais detalhes desse serviço após a vinheta senhoras e senhores saudações a gente tá se assustando mais não pessoal achou que foi combinado aquele suço do milionário não foi não senhoras e senhores saudações aqui que eu falo é o aqui que vos falo é o netão falamos direto da ague automecânica de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um PDA 4x4 PDA o seu canal de quebradas classinha sim o seu canal preferido assista um vídeo e você fica fã deste canal assista um vídeo e você fica fã eles porque as pessoas me perguntam qual é a cidade e o estado sempre qual é a cidade qual é o estado você não assiste desde o começo não todos os vídeos tem a saudação netão da ague automecânica de Sinop do Mato Grosso você não assiste é isso eu tô olhando ali a pitoneira do pedreiro não é fumaça do motor ali hein será que ele tá sabendo vamos lá falar com ele olha lá você tá vendo aí a fumaça no motor aqui do da pitoneira do pedreiro aqui ele tem um plástico aqui tá em curto tá ligado ao barulho e deixa eu procurar o pedreiro aqui a gente já retorna beleza é guerreiros infelizmente ali o motor do betoneira do pedreiro queimou mesmo queimou mesmo fui procurar ele ali ele tava lá para dentro lá para o fundo até me cheguei ele falou tá sendo fumaça ele chegou lá tá queimado travou alguma coisa aconteceu netão por que você não apagou netão por que você não desligou netão é hãn o gafanhoto deixa eu te dar uma coisa se eu estivesse ligando aquele motor ali na hora que tava sendo fumaça se eu estivesse desligando e o pedreiro chegasse na hora ele acreditar que eu fui lá desligar ou que eu queimei qual é a a probabilidade maior da natureza humana achar que eu tinha coisa alguma coisa a ver com o motor queimado certo muito bem dito isso que eu falo para você o seguinte você tem que ir lá e chamar eu sei como como é que funciona aquele 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 motor ali eu vou saber se está energizado e mês de e neres e energizada aquela máquina ali eu vou saber se é 220 mil volts eu não sei então você chama o responsável e manda ele fazer não se envolva não se envolva que você pode uma confusão certo quem lembra aquela parábola dos três conselhos dos quatro conselhos eu aumentei um onde eu vou contar ela aqui no carro de oficina eu vou contar aquela parábola beleza então guerreiros ali você chama o responsável manda ele cuidar do serviço beleza não se envolve que se ele chega na hora de você mexendo vai achar que você tá envolvido ou você pode ir lá mexer sem saber a forma que funciona e você se machucar show de bola então vamos lá então mas agora vamos ter o seguinte ficar de frente aqui se não fica ruim vamos lá vocês querem ver é a s10 certamente que sim dois guerreiros olha chegamos aqui na caminhonete coloca a peça lá você vai entender olha lá e perguntando que carboniza olha aí o tanto e essa peça aí ó e olha lá pode tirar aí vocês estão vendo ali o coletor de escapamento ali olha só quando carboniza aqui olha aí o coletor de escapamento ali ó e quando depois que passa pelo protocolo ague fica zerado limpinho e temos meio de água aqui ó e você ali na lateral opa achou que esse negócio ó de água aqui na lateral olha lá ó e mais algumas coisas esse motor aqui e a gente fez isso com vocês olha aqui ó ela chegou aqui com isso aqui ó quebrada de jeito que tá de jeito né mc quebrasse assim agora eu pergunto como é quebrasse aqui como é que quebraram a arte do cilindro mestre de embriagem e olha aí de jeito ó e já colocou cilindro novo já deu já mexeu já tá nos no estádio e aqui a gente vai fazer seguidos a gente vai e a princípio a gente tem que tirar o motor fora a gente vai ver certinho de vazamentos aqui na lateral ou naquele parafuso traseiro lá atrás do cabeçote mas o cliente já tá ciente já a gente falou bem que existe a possibilidade de tirar o motor fora para fazer o resolver a vazamento lá naquele bujão que a gente fez naquele outro aquela outra S10 você lembra que tirou fora o motor que lavou certinho esse vídeo aqui ó bom então nesse vídeo a gente fez um um serviço bem parecido com esse aí beleza nota 10 né vamos lá então e aproveitando o serviço dessa ideia aqui olha guerreiros Pajero Dakar aquela que eu falei para vocês que é uma triton de gravata nota 10 né ali freio a gente fez freio alguns quilômetros atrás tá top alguns não né 10 mil quilômetros atrás né foi na troca de óleo anterior né tá trocando óleo agora olha aqui tá guerreiros então freio e andou centro andou não ela está hoje com 164 mil então eu dou 10 mil quilômetros aí beleza guerreiros show de bola né show de bola Pajero Dakar nota 10 vou resumir em uma palavra nota 10 e ele fazia tempo que eu não vi o motor tão sujo assim acho que o Juninho dessa vez ele vai ter razão em olha isso aqui guerreiro olha só sujeira esse motor e e olha aí e o outro vazamento aqui e ali e lá nessa tampa ali ó tá com a mão agora tá vendo aí que reduzir nós estamos com a dúvida daquela aquele bujão traseiro lá no cabeçote então a gente foi que ele autorizou vamos tirar o motor fora vamos tirar esse motor fora descarbonizar lava todas essas mangueiras estão vendo lá vai suportes aqui certo lá vai se motor de maneira detalhada certa maneira profunda lava ele totalmente nessa sujeira Olha só aqui e vamos lá vai ser motor já vão trocar escorrer dentada certo e vamos fazer o que tiver que fazer dele aqui aproveitar que trocou cilindro uma câmera de embreagem vamos revisar esse kit de embreagem dela conforme for colocar um atuador novo também nessa embreagem e vamos voltar o motor para o lugar beleza e aquele bujão lá atrás do cabeçote a gente já vai tirar ele fora e já vai colar também já vamos tirar fora já vamos colar logo para deixar resolvido essa parte aí beleza Guerrero vamos ver esse motor fora agora é claro que ele vai fazer detalhe ó tem que tirar até a churrasqueira fora para tirar o motor e vamos lavar tudo isso aqui né vamos daquele talento aqui em tudo aqui é muito bem guerreiros Olha aí estamos fazendo a remoção aqui do motor dessa S10 realmente vamos tirar o motor fora já foi decidido já tem muitos pontos de vazamento a caminheta precisando de uma higiene nesse motor certo então vamos até ficar aqui já propus para o cliente mais e vamos trocar ele ó e vamos arrancar fora o motor para dar um confere geral nele aí vocês viram está seu para-choque o diferencial de inteiro né Beleza ele está em cima da caminhonete assim que abaixa ela eu vou mostrar para vocês o diferencial e o famigerado suspiro é isso aí o famigerado suspiro beleza eles vão vocês vão entender que eu vou ter que notar a caminhonete e eu falo para vocês aqui na passagem dela vocês vão entender como é que entra água beleza vocês vão vir certinho vocês vão ver daqui a pouquinho já mostra para vocês só acabar de montar para debaixo ali a gente abaixa caminhonete e mostra vocês o motor nasceu e é menino olha aí fora eles vão falar a verdade né pelo menos uma coisa a gente vai ver se eu lhe fez bem feita né esse compartimento da embreagem aqui ó olha como é que ele tá e olha como é que ele tá sequinho sequinho não tá livre de sujeira tá vendo olha só interessante interessante e a comparação entre o motor e aqui o compartimento da embreagem aqui muito interessante então guerreiros a gente tirou fora o motor vamos dar uma lavada nele vamos já é vedar esse bujão aqui ó parece começou um vazamento aqui ou vem de cima enfim tá vendo que é uma marca d'água aqui vamos já resolver vamos já é vedar aqui eu fiz uma vedação aqui junto de válvulas guarnições aqui dessa tubulação guarnições de tubo aqui do aqui ó trocador de calor certo e vamos ver certinho vamos fazer dá um talento esse motor aqui vazamento aqui atrás ó ó entendeu como daquele talento aqui nesse motor lá lavada vem tempo de para tirar vamos dar uma lavada nele detalhada que ele show de bola e aqui não aqui eu vou mostrar depois o alojamento aqui vamos lá mostrar o diferencial dianteiro e olha ele aí e ele é montado nessa posição mesmo aqui é o lado do carona aqui é o lado motorista certo olha aqui a mangueirinha famosa mangueirinha quebrou da chevalet se por um lado ela ela vedou bem a embreagem o diferencial dianteiro ela ramelou aqui ramelou feio neles então além de entrar água por aqui aí ó o comprimento da mangueira mangueira original Olha só ela vem aqui ó e acaba aqui ó e aqui tá um pedaço daquele respiro lá e parte só um pedaço Porque é de plástico que ele quebra Olha o tanto de terra que ele entrou aí dentro Olha o tanto de terra E o óleo já foi tirado, estava pura terra aí dentro Pura lama aí dentro Então, guerreiros, olha aqui Então aqui agora a águia desenvolveu o que? Um novo sistema E é tão simples, uma mangueira maior Braçadeiras metálicas de parafuso E um respiro de trator Um respiro agrícola aqui, metálico também Aqui no lugar desse plástico Beleza, guerreiros? Pronto, e vamos monitorar para ver se soluciona O problema de entrada de água no diferencial dianteiro da S10 Então essa é a peça, certo? É desse jeito mesmo Fica aqui em cima O chassi passa mais longa E o chassi passa mais ou menos aqui, assim, ó E aqui está o cidadão Kane aí, ó Show de bola? E como eu estava falando para vocês Vamos Dar aquele talento aqui no cofre do motor E aqui eu quero que vocês olhem agora Como saiu o motor daqui Certo? Como este motor saiu Como está o ambiente A sujeira A terra Tudo E como ele voltará E mais um detalhe para tirar o motor fora Está vendo lá a turma de embreagem? Está vendo bem aqui assim, ó Olha a umidade bem aqui, ó Vazamento Vazamento Portanto Vamos trocar a turma de embreagem de novo Que eu falei para vocês O cilindro já foi colocado O cilindro mestre Vamos colocar um atuador Vamos fazer um talento em tudo aí Beleza, guerreiros? E descarbonizar também Vamos descarbonizar essa caminhonete aí Show de bola? Então é isso aí Guerreiros Este é o motor desce e desce Estamos fazendo um reparo Certo? Como eu falei no contexto do serviço A gente Esse caminhonete chegou aqui no guincho Sem funcionar Com o problema de embreagem A gente detectou alguns vazamentos do motor Que resolvemos tirar o motor para revisá-lo Lavá-lo, enfim Qual não foi a nossa surpresa Quando o primeiro Como é que é, MC? A turbina está estourada Que desceu um litro de óleo A turbina saiu um litro de óleo Dentro da turbina, guerreiros Um litro Certo? Aqui, ó Derramou aqui na Ali Derramou aqui no chão, ó A turbina está ali na bancada Certo? Muito bem Colocamos a ferramenta de ponto Aqui, ó Vai uma ferramenta de ponto aqui Vai outra ferramenta de ponto Aqui na lateral Olha ela aqui, ó Tá vendo? Uma ferramenta de ponto aqui do lateral E aqui em cima Certo? Muito bem, guerreiros Qual não foi a nossa surpresa? Que o caminhonete não entrava no ponto Não entrava no ponto E olha isso aqui, guerreiros Olha isso Comando fundido Comando de válvulas fundido E pior Olha lá Balancinho quebrado Olha o pedaço do balancinho Lá preso Lá embaixo Olha lá Olha só Tá vendo? Balancinho inteiro Tá aqui, ó Esse aqui tá inteiro Olha esse aqui tá quebrado Balancinho quebrado Vocês estão vendo? Então, ó No mesmo lugar Que o comando fundiu Né? No mesmo lugar No mesmo conjunto, né? Aqui, ó Nesses camis aqui do comando Esse fundiu aqui Quebrou esse balancinho aqui Aí, guerreiros Vamos fazer o que? Nós vamos examinar Balancinho por balancinho Pra ver se não tem mais nenhum quebrado Ou trincado Ele trinca Portanto, guerreiros Esse motor Estava com um problema Seríssimo Interno Seríssimo Já pensou se a gente não tira esse motor fora, guerreiros? E faz um serviço no local? Imagina Como que fica vindo depois? Fala pra mim Olha aqui, ó Pra você ter uma base Olha a turbina aqui Olha o tanto de óleo Que ainda tá escorrendo dela Olha aí Olha só Olha lá Aí, ó Portanto, guerreiros Turbina estourada E com esse óleo aqui dentro, guerreiros Ele estava na iminência De disparar esse motor Estava na iminência Desse motor Disparar Impressionante, né? Impressionante, guerreiros Então é isso, guerreiros Olha só Guerreiros, e uma coisa Deixa eu fazer um comentário Com vocês aqui Deixa eu fazer um comentário Ninguém falou sobre isso com a gente Ninguém Essa camionete chegou aqui Pra fazer isso De embreagem E a gente detectou um vazamento E vimos que o vazamento Estava muito estranho Por isso, se falar o suficiente Ó, vamos ter esse motor fora Pra fazer uma Uma avaliação do motor Aí ele falou Não, pode fazer Cliente antigo Porque é da gente Né? Porque não é qualquer pessoa Que é motorista Tirar um motor fora Pra fazer uma avaliação, né? Olha aí Netão Como que você sabia, Netão? Você é um paranormal mesmo, Netão Não, não é paranormal nesse caso Isso chama-se know-how Background Experiência Entendeu? Entendeu? O nosso background aqui Background Né Gina? Fala background aí Nosso background ali A gente sabe Que tinha algo errado no motor A gente falou Vamos tirar fora Avaliar Certinho Depois lava Troca o jogo de junta Pinta e vai pro lugar Faz uma revisão do motor Graças a Deus Quem sabe agora ali A gente consegue salvar A parte de baixo do motor Trocando o balancinho Vendo o comando de valve Foi reparado Olha aí Comando de válvula novo Dois comandos de válvula Comando de válvula Pra quem não conhece Deixa eu virar o celular Aqui Esse eixo que deu Ele cite aqui Esse eixo aqui Esse eixo aqui Esse eixo Então Esses eixos Samos-se Eixos comando de válvula Dois comandos de válvula novo Trocou o balancinho Que quebrou Serviço protocolo Águeda Isso Turbina foi trocado Reparo dela Dado um jato de areia Aqui no coletor E desempenou Limpamos as peças ali Do Motor E tá aqui o motor Deixa eu mostrar Esse motor já pra vocês Agora aqui já tá limpo né Ou melhor O menino chinês Já está limpando ele Pra começar a montagem Olha aí E aqui a parte de baixo Tá tranquilo Tá bem tranquilo A parte de baixo Aqui guerreiros Então vamos fazer Aquela revisão Aqui na parte de baixo Do motor Montar tudo E fazer esse reparo Que vocês viram aí Que foi necessário Beleza Guerreiros do BDA Então nota 10 Guerreiros Aí vai trocar Corsinho do motor E outras coisas mais aí Neste serviço Beleza Revisão do motor O motor da S10 Olha aí Que menino chinês Montando o motor da S10 Olha que serviço Top ganho Olha só Que beleza Olha o motor aqui Tá cobertinho Já tá montando aqui A junta nova Montando o cabeçote Deixa cobertinho Pra não sujar Tiramento de ponta Aqui no lugar Tá vendo A raven Tá fazendo aí A montagem do motor Torre de redes A turbina Ficou style Sensacional Sensacional Rapaz Quando dessas Esses pisilos Da oficina Esses momentos Correria Santa É top Amel 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 é ele mesmo filho de Dona Salente nos finalmente aqui do cabeçote da S10 aquele detalhe ó colou aqui o bujão traseiro tá vendo colou bujão tampa nova superior essa tampa aqui dá defeito de vazamento em outra tampinha aqui e aqui ó não pena tampa vaza que é uma beleza e colocamos uma original caixa dela aqui ó aí 24 5 8 70 29 beleza genuíno e pagues show de bola de risco pronto aí ó olha só foi a dentada nova bomba d'água nova pessoa olha aí nota 10 né nota 10 e aí tem uma coisa menino chinês tá com a novidade esse aqui é o carrinho antigo deles tá vendo era preto tal era da geração antiga vamos dizer assim essa aqui é a geração de carrinhos antigos e aí ficou um tempão aí com o chinês ele já tá desde que ele entrou aqui tá com cinco anos com nós ou mais já tá aqui o carrinho dele aí aí andou uns ajustes técnicos aqui eu falei bom providencial aqui do carrinho App 2015 e aí guerreiros vejam sol que temos aqui para o menino chinesse é um carrinho novo e olha lá cabelo rasgar minha cár RE.: A ben essa poda lici desse ferro choque em ó ó ó o Carrinho novo do menino chinês Acabou de chegar Olha aí Vermelhinho Padrão Águia Carrinho King Tony Então o menino chinês agora, carrinho novo aí pra ele Fica todo mundo igualzinho, beleza? E mandar fazer O nome, inclusive vou mandar fazer o nome pra ele Tem que colocar o nome ali Nota 10, né? Então aí, seguidores Serviço da S10 Nota 10, serviço da S10 Vou resumir em uma palavra Nota 10 Muito bem, guerreiros Olha só que visual sensacional Agora aqui nesse momento Olha aí Turbina Aqui Coletor de escapamento Olha só Top, né? Olha aí, guerreiros E aqui, guerreiros Esse coletor de escapamento aqui Ele coleta aqui, né? Entra na turbina, tá vendo? Gira esse rotor aqui, ó Gira esse rotor Esse rotor Gira esse outro aqui, ó Vou girar lá, ó Tá vendo? Ele gira lá E esse que gira aqui Esse girando aqui, ó Que é o de admissão Passa lá pra admissão Pressionado Entenderam? E a EGR Capita os gases do escapamento Por esse duto aqui, ó Bem aqui assim Então, adulto, ó Passa por aqui E vem a EGR Fica bem aqui assim, ó Fazendo uma curva aqui, ó Indo lá O sistema daqui de Escapamento Dessa S10 aqui Beleza? Então, olha só Que top, né, guerreiro? Então, quando os gases Da admissão Sai aqui, ó Ele sai aqui na turbina E gira ela aqui Por sua vez Girando aqui Ela gira Eu consegui ver daqui Não consegue, ó Girando lá Olha lá Manda Pra admissão Beleza? Isso aqui Que é um serviço Top Gun S10 Recebendo o motor Devidamente Revisado Guerrilhos Olha aí Olha que serviço Top Gun Top Gun Olha o MIG Não tem outra forma De você Cascar esse serviço Aqui é Top Gun Olha ele aí, ó Top Gun Tá vendo, guerreiro? Colocou o coxinho Do motor novo Tá aqui Ajeitando Menino se desmontando Motor no lugar Agora As peças devidamente Lavadas Olha só Tudo lavado Nota 10, né? Olha aí Lava tudo Pra voltar pro lugar E olha ele Aqui O famoso Respiro Da S10 Olha lá Quebrado Acho que eu mostrei No começo do vídeo Que ele tava quebrado Não é isso? Então, Guilherme Agora vamos fazer o que? Vamos botar o nosso Respiro Baia Águia Baia Águia Olha só Vamos colocar A mangueira maior Colocar aqui O respiro Do Valmet Aqui em cima Braçadeira metálica De parafuso Quero ver A água agora Beleza? Beleza Então é isso aí Guerreiros Eu tô com beleza 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 E vou resumir Com duas palavras Parabéns Muito bem Senhoras e senhores E temos aqui A S10 finalizada O seu serviço De revisão No motor Problemas de cabeçote Problemas de Embreagem Problemas de Diversos fatores E ó Motor no lugar Chic show Foi removido O diferencial dianteiro Vocês estão vendo? Removiu o diferencial dianteiro Lavou Colocou no lugar Carter Foi trocado Novinho Feito ali Feito ali Engraxou o cubo Engraxou os cubos Às vezes esqueci até de mostrar Engraxou os cubos Radiador Limpo E claro Se eu ver se consigo mostrar Para vocês Aqui ele Não vai aparecer ali Na gravação O novo Exclusivo Suspiro Baiaxou o diferencial dianteiro Beleza guerreiros Nota 10 Então é isso Fizemos a troca ali Como vocês viram Durante o vídeo Do atuador de embreagem E não era só Atuador de embreagem Tinha várias Outras Fatores Foi feita A higienização Do cofre do motor Eu não estou lembrado Se eu cheguei De gravar Essa parte No vídeo Mas está pronto Aqui a S10 Beleza guerreiros Vocês viram ali A melodia Gravada Em Dom menor Não foi o urro Bestial Então é isso Guerreiros Nota 10 Nota 10 De certa maneira Nós encerramos Mais esse vídeo Do BDA O seu canal De caminhonetes Classe A A caminhonete Já foi testada Já foi lá Em Santa Casa E voltou Aí pronto O menino chinês Estava trazendo ali Agora o peito de aço Para colocar nela Beleza O menino chinês Dá parte dela Para nós aqui Vamos ver o seguinte Guerreiros Vamos escutar a melodia Vamos escutar a melodia Nela por baixo Aqui Vamos ver a melodia dela Guerreiros Vocês gostam da melodia Né? O pessoal pergunta Cadê a melodia? Vamos ver a melodia Dela 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 É muita melodia É muita melodia Aí o apresentador Mig Fica aí Fica aí Fica aí E assim Nós encerramos mais um vídeo Do BDA O seu canal Molhou tudo lá atrás Lá na água Do aconselho Molhou tudo aqui Guerreiros Ó Ó Quero fazer fatiguinha Mostra mais Quero fazer uma molhada Aí Mostra isso Olha o que ele fez Olha o que ele fez Muito bem guerreiros Depois dessa fatiqueza Do apresentador Mig De novo aí Ele quer me derrubar Vocês estão vendo Quem está querendo me derrubar Aí olha aí A gente encerra mais um vídeo Do seu canal De gabinete classe A Águia Automecânica Vamos encerrar Vamos encerrar Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Aí guerreiros Pra encerrar o vídeo Olha ele aí O suspiro elevado Vai águia Do Valmetão Quero ver Dá e trato de água Agora Eita Dois Olha lá e bate Olha ele aqui Aqui ó Ó E o E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.